A gente tá tindo o tesinho com o chão do milho A gente tá tindo o tesinho com o chão do milho A gente tá tindo o tesinho com o chão do milho A gente tá tindo o médico, vai lá, vamos curtir o o milho A gente tá tindo o que eu экономia, olha aqui pra ver se a pena A gente tá tindo o que eu preciso de mim A gente tá tindo o seu o que eu estou fazendo, não tem a gente vai Vemos que o pessoal no mundo tinha e sem vizão O que é isso? O que é isso? Come to me, come to me Tudum fanavom zoinu Ndumbum haga zunu Nawa wana tag my everything Ndumbum hape Wana tek it sure to the way Nelempeque re If u don't believe me Come to me, come to me I non wa bani habang Mazuche eil keithro Karko kusari mtombas Hane soko nana ye mtagedi The young dhekkumtwa Na young dhebegwe ezantedi E comemos o que lhe dizemos, segre esse aqui Nós entendemos o mundo com os amigos Nós lhe dizemos que o nosso corpo não saiba Nós nós temos que terjuívo de uma canela que eu nunca retei E nos dizemos, nós nos guiamos de novo Nós lhe dizemos que o povo não se vê Me dizemos que eu sou 15 anos E eu não sou um rap, que não é crente Eu sou qualquer um que eu estarei, porque eu não vou deixar isso Amém. Amém.